Acelerar a recuperação do turismo no Brasil com segurança e responsabilidade para reduzir o impacto da Covid-19 no setor que responde por mais de 8% do PIB. Com esse objetivo, o governo federal lançou a Retomada do Turismo, uma aliança nacional liderada pelo Ministério do Turismo, que reúne setores público e privado. A iniciativa promove a retomada gradual e planejada, visando a geração de emprego e renda no país, no setor que emprega 7 milhões de cidadãos. São ações como a melhoria da estrutura e qualificação dos destinos e a implantação de protocolos de biossegurança, como explica o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O turismo brasileiro está preparado para recebê-lo. Procure os estabelecimentos que contêm o selo do turismo responsável. São mais de 23 mil estabelecimentos em todo o Brasil, obedecendo todos os protocolos de biossegurança, porque estes estabelecimentos preocupam verdadeiramente com a saúde do turista e também com o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Saiba mais em retomada.turismo.gov.br Este foi mais um Minuto da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Rede Nacional de Rádio. Acesse casacivil.gov.br Acesse casacivil.gov.br